Porque aqui é Jean Eliem, moleque! Fala rapaziada! Prontinho, óleo trocado Óleo zero Tava conversando com ele ali, nós vamos mexer nesse motor, mano O motor tá zero ainda, né? Agora fez 70 mil Ele disse que uma quilometragem boa pra se mexer e... E é o tempo também de uso, né? Ele disse que 85 mil, 80 mil 85 mil já tá na hora de... Já é um momento bom de mexer no motor De dar um geral Aí eu tava conversando com ele, nós vamos aproveitar e... E colocar um upgrade, né? Fazer um upgrade, e aí tia? E ela quer... Então... Eu acho que... Seria uma boa oportunidade, né? Aproveitar o momento E agora ele tá trabalhando lá no jet também Melhor ainda Então ele fechou a oficina, ele abriu em casa a oficina Aí ficou um tempo Agora conseguiu um trampo lá no jet Tá trabalhando lá também, na oficina lá E aos poucos vai mantendo a dele, né? Ou vai fazendo uns trampinhos nas folgas na dele Já lubrificou o manete aqui que tava emperrando Vocês devem ter visto aí no outro vídeo falando Então já lubrificou o manete, ficou zero, agora tá bom Apertou corrente E já fez a função na troca de óleo Então acho que nós vamos trabalhar nessa possibilidade aí De mexer no motor Fazer um 4 milímetros Ou alguém a mais Mas acho que um 4 milímetros 4 milímetros pra rodar todo dia, acho que tá bom, mano Não adianta fazer muita coisa não E a moto ficar limitada, né? Eu preciso da moto também, então... Quem sabe, né? Quem sabe, né? Quem sabe fica da hora E tem a frente a disco que eu quero mexer ainda, né, cara? Vou ter que começar a pesquisar aí Comprar o kit novo Comprar um kitzinho usado, não sei Às vezes tem uma turma querendo eu desfazer ou... Ou... Ou trocar, né? Tipo, pega no rolo a frente e tambor e... Passa disco Vou ter que fazer É o que falta pra essa moto, pra ficar bonita, né? A frente a disco e mexer no motor Fazer um motorzinho um pouquinho mais afinado Mais forte Já era, mano E ela quer vida Passei no buraco e nem vi que que era ali, mano Perigo, hein? Passei sem olhar no chão Sem olhar pro chão, só passei, né? Vi no vulto e passei Isso é doido E ela quer vida Então vamos passar ali num... Outro... Endereço Entregar o... Pisante aqui E é nóis Certo aposado Então, espero que tenha gostado do videozinho Eu acho que esse videozinho aqui tá curto 3 minutos 6 minutos Parece que é 6 minutos Mas a introdução vai dar uns 6 minutinhos Filmar até chegar ali no... Ali na frente E é nóis E aí, tiozão Vai, vai, vai Vai, vai que dá O cara já entra... Já entra amarrado Ainda que é 10 por hora, mano Aí você tá pedindo buzina Que se os caras vêm embalados E você pega e entra na frente ainda Quer ir na manhã do gato, pô Aí você tá pedindo, né? O cara já vai entrar na via de fluxo Já acelera, mano Você tem que entrar quente Tá forte Entrar devagarzinho aí, moço conhando Aí é puxo Tava preocupado com óleo Graças a Deus Deixa eu ver quantos caras eu troquei 71 71.050 Puxi Olha o que eu percebi agora, rapaziada O ponteiro aqui, mano Quebrou Como é que marca a velocidade? Olha só, cara Que negócio estranho ali, ó Agora que eu vi Caracas, mano Não sei se vocês conseguiram ver, rapaziada O ponteiro do marcador ali quebrou Tá soltou Que eu acho que o cabo ali não tá marcando O cabo tá solto aqui, pô Calma aí, taxista Tá vendo que o farol tá fechado, fila da mãe? Eu acho que o cabo do marcador aqui tá solto também Oxi O bagulho solto aqui, mano Tá Vou ter que parar aí e dar uma olhada Que eu não tô vendo nem onde tá o cabo, mano Não, o cabo tá aqui, tá aqui O cabo tá preso Agora eu não sei se é o marcador que estourou Ou só o ponteiro Acho que só o ponteiro Porque o marcador tá Tá ameaçando girar ali O marcador tá marcando? Tá marcando, ó Tá subindo um lá, o branco lá Um branco Não, tá marcando Só o ponteirinho que foi pro pau ali E pelo jeito dele tá marcando Tá marcando também Eita, nóis rapaziada Tá isso aí, vou ficando por aqui Até o próximo vídeo e valeu E fui Tchau